Oi gente, eu sou o Josh e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu segui pra vocês mais um vídeo de Minecraft e atividade E antes de tudo, já queria abrir pra você deixar o like no vídeo que é muito importante, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo E lembrando que eu faço live todos os dias da Steam Crash, o link tá na descrição, vai lá, aproveita e segue, fechou? E lembrando também, minhas redes sociais estão na descrição, vai lá também seguir meu Instagram e meu Twitter, que eu tô sempre conversando com vocês lá E lembrando que eu vou fazer o cantinho dos inscritos, então se você quiser participar em breve, vocês vão mandar desenho ou pixel art por lá, que eu vou estar selecionando Só você colocar lá e falar, ah, é pra série e tal, que eu vou estar colocando aqui na série, tá, ok, em breve, fechou? E bom gente, no último episódio de Minecraft e atividade, a gente basicamente foi testar o nosso avião que a gente tinha feito E eu acabei perdendo, só que depois eu fui procurar ele no mapa, eu encontrei ele aqui, ele tá aqui de volta, tá, então eu vou deixar ele aqui no baú Que é bem melhor deixar aqui, porque se eu for usar de novo, eu vou acabar perdendo de novo e eu vou ter que ficar procurando tudo de novo, né Então eu vou deixar ele aqui já, depois a gente faz o nosso aeroportozinho e faz tudo certinho Bom galera, em off, eu dei aquela minerada, eu consegui dois blocos de diamantes, sim gente, é muito top pra você minerar aqui Tá, eu tenho dois blocos aqui, e consegui alguns minérios aqui também Só que sério, eu tipo, demorei bastante pra minerar, olha só, eu vim pra cá, deixa eu mostrar pra vocês Eu vim por aqui, cadê aqui ó, cadê o lugar que eu comecei a minerar, também não sei Eu saí minerando por algum lugar do mapa, que foi aqui, é, aqui ó Eu desci isso tudo, eu andei o mapa todo, olha isso, olha o local onde eu vim minerar, aí pra cá Aí pra cá também dei aquela minerada, aí depois vim pra cá Sério, eu minerei bastante aqui, e uma coisa que eu percebi é que minerar aqui Você encontra muito minério, só que quando você acha muito minério, é muito difícil pra você achar Quando você acha é muito, mas pra achar é difícil, e é meio chato também passar o tempo todo minerando E eu pensei em fazer um item que é muito OP aqui, que é o Mining Dream, tá Mining Dream é um item do Orespal que a gente consegue, tipo assim, usando ele Ele meio que abre um espaço muito grande, ele deixa só os minérios pra gente Então, seria um item muito da hora da gente utilizar aqui, tá ok Então eu vou fazer aqui ele, só que antes, não era pra me deitar naquela cama, beleza O que que eu vou fazer? Eu tenho alguns urânio aqui, ó, urânio e titânio óleo Porque eu consigo fazer uma sword aqui, ó Eu consigo fazer essa espalha aqui, ó, ultimate sword, tá Mas eu preciso de mais, deixa eu colocar essa aqui no forno Beleza, e eu preciso de mais alguns desse aqui, desse urânio Que é mais difícil de encontrar, então eu vou usar o Mining Dream pra poder encontrar ele E vou aproveitar pra fazer outra fornalha aqui Porque eu já deixo os outros pra serem feitos, fechou Beleza, pra ficar derretendo aqui Porque, é, essa espada é mais OP E já que aqui os mobs é tudo OP, então eu preciso colocar Usar isso aqui, peraí E boa, aqui ó, tá transformando os titânios, os urânios E aí a gente vai poder fazer isso, tá Outra coisa que eu vou precisando é de bloco de redstone As redstone já tem muita redstone aqui Que é mais fácil de encontrar Então eu vou fazer três blocos aqui pra gente, ó Três não, dá pra fazer mais, né, beleza Deixa eu fazer aqui, ó, um, dois, um Divido aqui, 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 beleza Dois, três Eu não vou fazer mais, porque eu acho que não compensa a gente ficar fazendo mais que isso E agora eu preciso também, deixa eu voltar aqui Mine Dream E aqui eu preciso de cacto e pólvora Então eu tenho que ir lá pra cima pra poder Sair atrás de creeper e de um nether De um nether não, de um De um deserto pra gente poder encontrar nossos índios Beleza, eu peguei todos os índios que eu precisava Olha só o que aconteceu aqui Só de creeper explodindo pra lá também Tá lotado de coisas Olha isso, eu peguei treze cactos pra lá Peguei sete pólvoras que eram de menos pra encontrar Porque pólvora é o mais complicado Porque os creeper aqui é tudo mutante Tipo, trezentos de vida Então era mais difícil Também tem um arco de esqueleto aqui Que tá mais, né, não adianta nada isso aqui Bom, e outra coisa que eu acabei encontrando aqui Que eu acho que é a casa do Ajota Eu tinha visto lá nos vídeos dele e tal É a casa dele, olha só A casa do Ajota tá por aqui Vocês até comentaram as coordenadas aí embaixo Nos comentários Aqui, ó, tá um pouco lagarto, mas beleza A casa do Ajota Vamos ver o que a Jota tá tendo legal aqui O Nu O cara tá lotado de minério Olha isso CZ de um diamante Mê Red Ó Isso aqui é batralar Titânio Moral Pera aí Eita, pera Tá, isso aqui é meu Titânio Moral Tem outro Titânio Moral Eu queria entender Eu acho que aquele Titânio que eu tenho Sword Pera aí Eu acho que aquele que eu tenho não é o que a gente Realmente não é o que a gente usa, não Eu tenho outro Titânio Aí não dá pra usar Nossa, eu tô aqui atrás de Titânio agora Tá Eu não vou Ó, o Edo Urânio e tudo isso aqui Eu não vou roubar nada do Ajota não Tá, o Ajota é um cara legal Ele tem duas campos O que que é a Jota andando dormindo aqui, hein? Hum O cara tá uma goteira, mano Na casa dele Tá, eu vou fazer assim Eu vou Eu vou colocar uma plaquinha aqui pra Jota Pera Putz, eu tô sem madeira, né? Aí eu vou colocar que eu tinha passado por aqui, tá? Vou pegar aqui madeira Eu vou colocar assim, passa o Jotinha passou por aqui Porque eu quero deixar a minha marca na casa dele Pra ele ficar tipo Que? E vocês comentaram também com o Ajota O Casio e o Stux Eles já tão começando a fazer a vida lá dos Youtubers Vocês querem que eu vá pra qual? Pra vida deles, galera? Vocês comentem aí, tá? Ok? Se vocês quiserem que eu vá pra lá Eu vou tá indo pra lá Pra gente poder, sei lá Fazer algumas coisas juntos Fazer construções juntos Fazer coisas da hora juntos Então eu vou pra lá Fechou, cara? Se vocês queiram Aí, beleza? Deixa eu fazer aqui umas placas Beleza Boa Aqui E boa Agora eu vou pegar essa crafting table aqui Porque vai que eu preciso no meio do caminho E aí eu já coloco, tá? Eu já vou aqui Vim aqui na casa do Ajota A casinha do Ajota tá que tá bonitinha Já a minha tá mais favelada, né? Que... Meu Deus do céu Tá Vou colocar aqui, ó Jotinha Lindo Passou por aqui Beijos Coca-Cola Coca-Cola não Coca-Cola, mano Aí já tem a Coca-Cola, mano Pronto Deixa eu fechar aqui Deixa tudo bonitinho E agora eu vou voltar pra minha casa Minha casa é pra lá Caraca Eu tô fazendo a casa da montanha ali, é? Eu posso tá dando... Eu posso tá dando spoiler de vídeo de alguém Caraca, será que vai ser aqui a vila? Do lado da minha casa Vai ter uma Tá, mas beleza Se for aqui é bom Até é bom pra gente Porque a gente já vai e tipo Né? Caraca Tem um... Tá, dando Não tem nada que preste aqui, não Mas beleza Caraca, mano Tem alguém fazendo a casa ali Esse pau só dando até spoiler da casa de alguém Mas fazer o que, gente? A série multiplayer Não podemos fazer nada, não é mesmo? É mesmo Tá, beleza Vou voltar aqui pra minha casa Porque lá eu consigo já fazer meu item aqui e tal E a gente já começa a dar aquela minerada hard Porque, mano, esse item é muito OP, gente Sério Tipo, é... Eu acho que é a dos... No? Tem uma... Mandando em joga aqui também Eu acho que é um dos itens mais OP do mapa Do modpack Porque, mano Sério Ele consegue fazer tipo Algo incrível que é minerar em questão de segundos Algo que é meio difícil a gente fazer Que é minerar em questão de segundos Ele consegue fazer tipo Pô, mano, isso é um passo de mágica Vocês vão ver, mano Vocês vão ver Que esse item é muito OP É muito OP mesmo Sério Tá, mas beleza Agora, OP mesmo é pra... Se deve ser um elevador Eu tenho um avião, né? Porque eu não dá pra me usar Porque eu não sei usar ainda Mas beleza Mas beleza Fazer o que, né? Se eu não consigo usar meu avião De uma forma legal Então eu vou... Vou ter que ficar aqui nos bloquinhos mesmo Pra chegar até lá Aqui, ó Minha casa já tá ali Aí eu já consigo já chegar aqui Tranquilão Beleza E aqui, ó Show E aqui tá a entrada da minha... Uma das entradas da minha casa Minha casa tá de entrada Beleza Tá, eu vou ter que quebrar tudo Pra gente descer Boa Que eu subi por aqui Agora eu tenho que chegar e quebrar tudo Pra descer Pra gente chegar até lá E aí sim Conseguir fazer nosso Marnedream E conseguir nossos minérios Pra gente fazer a nossa espada lá OP Que é o de Ultimate Você pode conseguir fazer até armadura de Ultimate Então tipo assim Imagina a gente ficar full Ultimate Pelo menos Aí já é uma coisa Um avanço na série Porque full Iron Ou full Dimash Que não é uma coisa Tipo vai Que vai ajudar Aqui na série Como todo mundo Tudo é OP Deixa eu precisar colocar Ultimate Ultimate Aqui Beleza Aí eu consigo fazer O item de Ultimate Sim Dá pra fazer tudo De Ultimate Então já vai ser da hora Já vai ser tranquilo Beleza Então vamos lá E agora eu venho aqui Beleza A gente coloca aqui Pera aí Acho que é assim Deixa eu ver Mine Mine Dream O Mine Dream Também não acha Aqui ó Mine Beleza Vamos colocar aqui E boa galera Já fizemos nosso Mine Dream Beleza Vamos aproveitar E vamos descer aqui E eu vou lá Numa camada Que eu achei muito minério E vou usar ele aqui Pra vocês poderem ver Que caraca Sério Isso aqui é muito OP É o item Sério É um item muito OP Pra gente poder fazer mineração Depois eu vou atrás De mais itens Pra gente poder fazer mais dele Eu acho que daqui a pouco Dá pra gente fazer até mais Tem mais pólvora Tem mais itens Pra gente fazer Então já vai ser da hora Beleza Caraca Olha só o que eu fiz De tudo galera Pra minerar E aqui tem uma mina Também Só que essa mina aqui Já foi explorada Tá gente Então ó Só eu chegar aqui Putz Eu tô bugando Eita Tá Beleza A gente É Boa Olha o que ele faz galera Só clicar Que ele libera Isso tudo pra gente Olha só Aqui tem Tem Lymon Acho que é Lymon Tem uns minérios Muito loucos por aqui Olha só Quanto urânio Tem por aqui Mas esse aqui Não é o que a gente vai precisar Pra espada É outro E tem muito minério aqui Que ele acaba encontrando Pra gente Olha isso galera É muito OP Esse item galera É muito OP mesmo E depois eu vou pegar Esses minérios tudo Em off Que vai ser da hora Mas gente Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Deixa seu like Que é muito importante Se for novo aqui no canal Se inscreve Ativa o sininho E é isso Naquele abraço Valeu Falou E fui